E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas geeks e não geeks nerds e não nerds, esse videozinho fofo, desse ETzinho, sei lá, desse ETzinho, esse monstro, não sei nem o que é isso, fazendo a higiene dele, te deixa inspirar pra fazer a tua higiene também, né? Pois é, essa época de coronavírus, muita gente aprendeu o que é água e sabão, o que eles fazem, que é agradável a sensação de tomar um bom banho, de lavar até as entranhas que nunca foram lavadas, para proteger do Covid-19, então tá se sentindo gostoso? Pega isso como hábito, tomar banho é bom, gente, é bom demais! Aí dá like nesse video, vai compartilhar pra aquele teu amigo que tá um pouquinho sujinho de mão, pra ele ver que até os monstrinhos estão tomando banho pra se proteger, né? E diz a ele que bota esse hábito na tua vida, só passar álcool gel também é bom, mas não adianta só isso, vai lavar o resto do corpo, né? Vai lavar porque álcool gel em certas partes, arde? Eu já tentei! Ah, vai ver os outros vídeos, sai do noticiário, se divertir com a gente!